Ela já está em terras cariocas, a rainha do pop Madonna chegou hoje ao Rio de Janeiro e foi direto para o Copacabana Palace, na Zona Sul, onde está a hospedada. Então vamos ao vivo, direto para lá, onde está também o nosso repórter Fernando Davi, que tem as informações. Fernando, muito boa noite para você. Eu já estou vendo aí pela imagem muitos fãs esperando alguma aparição da cantora. Muitos fãs, Yasmin, muito boa noite para você também, boa noite a todos. A impressão que dá é que conforme o expediente vai acabando, as pessoas vão tomando ciência que a Madonna está por aqui, elas vêm aqui para tentar dar uma espiadinha ou pelo menos ter aquela sensação de ficar pertinho aqui com a Madonna. A rainha do pop que chegou aqui no seu palácio em Copacabana, ali por volta das 11 horas da manhã, e uma fã me garantiu que a Madonna olhou para ela e deu um tchauzinho para ela, mas não foi um tchauzinho assim não, ela falou que a Madonna dá tchauzinho assim, Yasmin. E aí por volta ali de uma hora da tarde, a Madonna foi dar uma espiadinha pela sua janela aqui no sexto andar, na suíte presidencial do Copacabana Palace. Ela saiu na janela, deu uma olhadinha ali para o mar, deu uma admirada aqui no mar de Copacabana, foi fotografada nessa hora e voltou para o seu quarto, onde se encontra desde então. O show é só no sábado, Yasmin, mas eu tenho certeza absoluta que essa galera aqui não vai arredar o pé até lá. E a gente preparou uma reportagem mostrando como foi esse primeiro dia da Madonna aqui no Rio de Janeiro. Vamos assistir. O jatinho de Madonna aterrizou hoje às 10h10 da manhã no aeroporto do Galeão. E o comboio da cantora foi acompanhado por batedores até o Copacabana Palace, onde a rainha do pop já era esperada por uma legião de fãs. Ela chega ao Rio com 45 baús de roupas e 270 toneladas de equipamentos, que irão transformar o último show da turnê Celebration num espetáculo inesquecível. No sábado, pouco antes das 10h da noite, a Madonna vai atravessar aquela passarela ali do hotel até o palco montado aqui nas areias de Copacabana. E aí, isso daqui vai virar uma enorme pista de dança. Mais de um milhão e meio de pessoas são esperados para o show que já está sendo considerado o maior dos 40 anos de carreira da rainha do pop. Funcionários trabalham na montagem do palco com 800 metros quadrados e a altura de um prédio de seis andares. Madonna deve cantar cerca de 35 de seus maiores sucessos. O show deve injetar 300 milhões de reais na economia da cidade. Nas últimas vezes que esteve no Brasil, a cantora visitou as comunidades da Providência e de Vigário Geral, onde posou para fotos com policiais de fuzis e assistiu a uma apresentação do Afro Reggae. Dessa vez, a agenda de Madonna é mantida em segredo. Mas, para eles, isso é o que menos importa. É a marca de uma geração e é um ícone da música em Copacabana.